Eu vejo, mais uma vez, prestes a acontecer na história do Brasil. Crise econômica, crise moral sem precedentes, um ex-presidiário que deveria estar pagando pelos crimes cometidos na cadeia, não aproveita a oportunidade para a redenção, pelo contrário que era apenas vingança, vai ter em breve o troco com o povo na rua e o seu impeachment. Não vejo outra saída. Disseram que o amor venceria. Pois hoje Lula deixou mais claro do que nunca que o que ele está disposto a fazer, de fato, é disseminar o ódio, é não olhar para frente, é não governar o Brasil, é não olhar para o povo brasileiro, em especial o mais pobre, e fazer da oportunidade nova que ele tem ao presidir o país, uma oportunidade de verdadeira redenção. Mas ele não quer isso, ele não quer redenção. Até porque, convenhamos, nunca, de fato, se arrependeu daquilo que fez. Nunca, de fato, fez um simples meia-culpa sobre todos os crimes por ele cometidos e pelo bando que ele tinha como quadrilha quando estava no poder anteriormente e que depois foi condenado pela Operação Lava Jato por meio de julgamentos em várias instâncias. Lula não quer isso, Lula quer vingança. Foi o que ele disse, que ele veio para se vingar, para olhar para trás. Não quer olhar para frente, não quer olhar para os problemas do brasileiro e ajudar a resolvê-los. Não! O negócio dele, inclusive, é pessoal. disse que veio para, não vou usar a palavra, vou usar um sinônimo mais brando, ferrar o Moro. Algo completamente pessoal, fora do escopo de qualquer estadista. O que Lula não foi e jamais será. Lamentavelmente, vemos a ilusão e a mentira que foi pregada na campanha passada. O estelionato eleitoral. E hoje o Brasil está precisando conviver com isso para aprender de uma vez por todas a não se curvar ao populismo, à ilusão, à mentira e à corrupção. Como eu tenho dito, caros colegas parlamentares, Cabo Gilberto também aqui, o Caveira, Deltan, vejo o Polon aqui. A continuar neste rumo para o governo, e não vejo nenhuma movimentação em sentido contrário. A continuar esta falta absoluta de bom senso e esse sentimento de vingança. Quem vai declarar a revanche, de fato, será o povo. Povo na rua. E impeachment. É isso que eu vejo, é isso que eu vejo, mais uma vez, prestes a acontecer na história do Brasil. Crise econômica, crise moral sem precedentes, um ex-presidiário que deveria estar pagando pelos crimes cometidos na cadeia, não aproveita a oportunidade para a redenção, pelo contrário, que era apenas vingança, vai ter, em breve, o troco com o povo na rua e o seu impeachment. Não vejo outra saída.